A primeira coisa que vai ser claro, óbvio a primeira coisa A adição de novas criaturas Uma delas é Eu Você pode fazer trocas com ele E eu mesmo programei as trocas gente Diamante por 3 barra de Tyron Ó Ah gente, ele fica bravo se você atacar ele E ele com soco também Bom, com machadada Bom, ele não vai atacar ele, mas se ele provocar o Vindicator Ele ataca o Vindicator O Vindicator ataca ele E ó, ó a cara dele Ó lá Deixa eu ficar aqui numa posição onde ele mais mostra a cara Ó Ó lá, a cara dele gente É de bravo E O segundo mob A moto de Tyron Ela não tem animação nenhuma gente Mas ela anda Também se você ficar bobeando Ela vai andando por aí Porque ela é um robô ainda Ó gente, como ficou A geometria Da moto Vocês podem montar nela Só que tipo Tipo, ela que nem o Taranossauro Se você não domar ela Não vai pro lugar 100% Tipo Vai ter uma hora que por exemplo Eu vou querer ir pra aquela direção Só que ela vai virar pra lá gente Tá Ó viu Ela virou um pouquinho pra lá Porque não é sempre eu que vou controlar ela Se eu não domar ela Mas tipo Quando eu tô montado nela Domado ou não Ela não anda sozinha Mas se eu sair Ela sai E ela anda bem rápido gente Então Invoque ela quando você Em um lugar Que ela não consegue sair Tá gente Também é uma moto Também é a Acho A hitbox da moto É grande E ela não ataca Deixa eu voar Você já doma os dois Se você tiver os itens E é disso mesmo Que eu vou falar gente Agora você não precisa Tipo Biscoito Titã É Sabe Tipo Você já doma todos Com carne podre Todos mesmo Tipo O Tyran Você doma com carne podre Olha o Domar ali embaixo O Titã Também Mas o Jace Esse aqui Você doma ele com pão Tipo Tem como você domar Eu mesmo Só que tipo É meio que pra ser Um amigo Tá gente Porque é meio que É um mob Que finge ser um player Ah um NPC Resumindo Só que tipo Ele não tem comportamento De NPC Ó viu Aí vai te seguir E também vai fazer trocas Também E também vai dar TP Perto de vocês Se ficar longe E também vai atacar monstros E se você provocar ele Não vai ficar bravo Ó Olha ele aqui viu Gente Meio que Aí gente Se vocês quiserem Vocês vão lá nos arquivos E mudam a skin dele Eu recomendo vocês Não usarem skins Tipo suas mesmo Tá Eu recomendo que vocês Criam uma com a geometria dele Porque a geometria dele Não é de player não Tá gente Só é parecido Mas tipo Não Os arquivos não aceitam Sabe gente Porque senão a skin Fica bugada Tipo Onde ficam os olhos Pode ficar no braço Sabe Aquela skin bugada Sabe Aí eu recomendo que vocês Criam sua própria skin A base dessa skin Dos arquivos Tá gente E o bom gente Que essa skin Ela já tem junto A skin do Dele normal E dele bravo Tipo Tudo em uma skin só A barra de Tyson Não funciona tipo Na fornalha normal Ou daquela Que esquenta comigo Que tem que ser a potente Ela vira barra Neterita Mas disse Aí já é roubado demais Gente É Primeiro de tudo Eu já criei um ferro Que você pode até conseguir Matando o meu robô Ou se você trocar Com eu mesmo E Ele não tem tipo A função de ser a prova de fogo Em forma de item Porque é bem Queria que fosse Já que ele é mais forte Que Neterita Mas tipo A sua função em forma de hadas Ele é mais forte Que Neterita Mas Mas por que Você consegue fazer Neterita Porque tipo Aquele invocador lá Que você invoca o Tyranus Em uma absorvência Que é um project Que você joga Invoca lá o Tyranus Agora você tem que usar Neterita gente Para vocês fazerem Gente Eu dei meio que uma coisinha Eu mandei aqui uma coisinha Que meio que vai forçar Um pouquinho o player A fazer a A melhorar a sua picareta De Tyran Por que? Agora a picareta de Tyran Tipo Esse aqui são mais ou menos Blocos que A picareta de Tyran Com núcleo Quebra Mas Essa picareta Que está na minha mão Que é sem núcleo Ela só vai quebrar Tipo minérios O bloco de minério Blocos inquebráveis Aí assim ó Essa picareta Ela só vai quebrar minérios Por exemplo O diamante É um minério Ó Só quebrou o diamante Aí só para provar Que a picareta Já está atualizada Para 2020 gente E também para mostrar Que a picareta Quebra bloco inquebrável Ó Ela vai quebrar o ouro Esse portal do fim A rocha matriz Mas não vai quebrar a pedra Aí você tem que melhorar Se você quer quebrar a pedra Porque tipo Essa aqui é Só quebrou o essencial Ó Pelo menos que não drop O portal do fim Ó Não dropou a pedra Tá gente E vocês viram que quebrou a rocha matriz Né Aí gente Aí vocês Se vocês melhorarem Essa picareta Além de você Receber mais poderes Dela Porque ela é feita de núcleo Ela vai quebrar mais bloco Ah Sem núcleo Ela já quebrou Anciente Debris E o bloco ineterita Tá gente Não se preocupe Se vocês não tiverem núcleo Ó Quebrou tudo E também ela quebra Baúl Shulker Com os itens Vou mostrar da moto Gente Já que ela é uma novidade Né Ó Barra de ineterita Ó O porquê Na base de todos esses quatro projéteis Eles usam neterita Tá gente Deixa eu construir aqui gente Aí o restante que sobrar Barra de Tyron Ó Ah gente Aqui vocês podem inverter tá Não se preocupe Vai craftar do mesmo jeito Isso que é só Projétil gente Não é o ovo original tá Olha ó Moto de Tyron construído Só usar Tá O titã é a mesma É meio que Tem certas partes que repetem Tipo bloco de ferro Hidstone Só que o que muda é que Eu tenho que colocar Barra de ineterita Aqui No meio Aí Aí em vez de usar Cinco núcleos Single barra de Tyron Eu preciso usar Quatro barras de Tyron Porque aqui no lugar De ineterita Era uma de Tyron Antes O titã Ah gente O problema é que Estão sendo infinito É que com que o Barra-Function Não tá mais funcionando É tipo Tinha um comando Dentro do arquivo Que envolve Barra-Clear Que é assim ó Barra-Clear Arroba-P Esse que é o Tyron No saldo Tá gente É E não tá funcionando Então por isso que É por isso que tá Sendo infinito E com que Problema é que A desvantagem Desses bichos Que tem Tem que montar É que você tem Que agachar Ah já dormou Pronto Agora eu posso Controlar direito Gente Ela Ou ele Tá já que eu tô Conseguindo ver Onde que é O oceano fica pra lá Gente Olha a velocidade Hora da verdade Será que funciona Então eu espero Que seria rápido Já que o bicho Anda rápido Na terra Bom gente Vamos terminar Com As partes bugadas Bom gente Se inscreva no meu canal Por favor Ative o sininho Comentei aí Deixa o gostei aí Que vocês acharam Dessa atualização Do Adams E Gente Pra eu não falar Eu tenho um Adams Que eu creio Que é do Siren Head Eu acho que eu vou Eu acho que vou Meio que fazer um videozinho Sabe De survival Só que o Siren Head Tá aí Como os outros Youtubers Tipo Meio que Meio que Por exemplo Pac Mike Ele fica fazendo Vídeo de Minecraft Só que tem Só que é algo A mais no jogo Sabe Tô pensando em fazer Gente Um dia Aí eu tô pensando Em usar um dos meus Adams Mas Meio que pra deixar Um pouquinho animador Um pouquinho de medo Né Também Se meus amigos Quiserem participar Né Acho que eu tô pensando Em fazer o do Siren Head Usando meu Adams Tá Só que tem um porém Pra garantir Que eles não fiquem sabendo Gente Eu não vou falar Tipo As funções do Adams Tipo O que que O que que tem Que o Só eu sei Gente Tá Aí Ó gente Vou fazer assim ó Se esse video Chegar até 5 ou 10 gostes Acho que vou Acho melhor 5 Se chegar até 5 gostes Eu faço um video Desse Tá gente Pode ser E Tá gente E Bom gente Até o próximo video Tchau 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 Tchau